Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque Música Os auditórios da Assembleia Legislativa de Mato Grosso foram tomados pelos profissionais de saúde e autoridades políticas do Estado No foco das discussões, o projeto de lei federal 6.437 de 2016 que reestrutura as atribuições dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias São aqueles profissionais que visitam os moradores, visitam o cidadão na sua casa orientando como prevenir de doença, orientando como ter uma dieta adequada para ter uma qualidade de vida, orientando como evitar a dengue como evitar a chikungunha, a zika vírus e assim por diante a leishmaniose, a diabetes, a pressão alta, coisas dessa natureza Então nós, com o projeto de lei, nós estamos reforçando as atribuições dos agentes Eles já fazem isso no dia a dia, mas a legislação não cuida disso A audiência pública integra uma série de reuniões promovida pela Comissão Especial de Análise do Projeto na Câmara dos Deputados junto aos profissionais da área de saúde para discutir o assunto Mato Grosso é o 15º estado a receber o encontro Para os representantes das categorias, a lei é fundamental para resguardar o exercício profissional mas algumas situações ainda preocupam os trabalhadores A preocupação hoje é o reajuste salarial Esse é preocupante sim, até por causa do momento que nós estamos atravessando e a gente não consegue visualizar no momento nenhum reajuste para esse ano de 2017 Se não conseguirmos ainda para esse ano de 2017, com certeza a gente vai conseguir retroagir e conseguir lá em 2018 Entre as reestruturações previstas pelo projeto está o aumento do nível de escolaridade e a formação profissional adequada dos agentes, que deverá ser ofertada pelo poder público Representantes dos executivos municipal e estadual garantem que a proposta é viável desde que desenvolvida por meio de parcerias É importante que na lei ela assegure que o município faça a provisão mas que o financiamento disso seja tripartite Ou seja, a União e o Estado entrem com o financiamento desse processo de capacitação porque o município sozinho já tem tido uma sobrecarga muito grande de demandas porque a ele cabe a execução do serviço direto e muitas vezes o financiamento federal e estadual não tem vindo na contrapartida dessas responsabilidades Então é importante que a lei também assegure esse cofinanciamento tripartite O projeto segue em trâmite na Câmara dos Deputados e a previsão do relator é que a matéria seja votada até o final de maio Responsável pela audiência pública em Mato Grosso o deputado estadual Silvana Amaral ressaltou o papel da Assembleia Legislativa no sentido de fomentar o diálogo com os trabalhadores E aqui nós temos as pessoas desempenhando o seu papel várias pessoas vindo do Estado de Mato Grosso isso é muito gratificante o apoio da Assembleia essa articulação que tem a Assembleia do Estado de Mato Grosso com a Câmara Federal com os nossos deputados federais Isso é muito importante, muito gostoso e naturalmente aqui quero agradecer também os nossos servidores da Assembleia da Casa que estão aqui à disposição desse grande movimento, desse grande evento que sem eles não dá para fazer nada